George Russell foi o mais rápido do TL1, marcado por batida estranha. Vamos falar sobre isso agora. Grandes promoções, jogos e gift cards é lá na Instant Game. Entre pelo link aí na descrição que você vai economizar uma grana e ainda ajuda o canal. E tem camisetas excepcionais, novos modelos, moletons, polos lá na Paddock BR. Entre pelo link aí na descrição e coloque o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis. Então não perca, Paddock BR aí na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos falar de treino livre. Antes quero falar com vocês sobre as atualizações. Temos cinco equipes atualizando seus carros para o Grande Prêmio do México. Começando com a Red Bull, que tem atualização na tampa do motor e também no duto dianteiro. Nós sabemos que a atualização do último Grande Prêmio foi a última maior da temporada, a última atualização grande da temporada. Agora nós teremos atualizações menores, ainda assim a Red Bull trazendo atualizações importantes. A Ferrari tem também atualização no sistema de resfriamento, que você vê também ali na tampa do motor na lateral do carro. Já a McLaren tem atualização na tampa do motor, no resfriamento e também no assoalho. A McLaren falava que não sabia se queria colocar essas atualizações ou não. Então a gente está vendo que, na verdade, é uma questão de necessidade. Ela viu que está ficando para trás, viu que as outras estão chegando e aí colocou a atualização. Vamos ver se o carro ganha performance. A Williams tem atualizações na asa de feixe e também na tampa do motor. Você vê que muita gente atualizando a tampa do motor. E por último, mas não menos importante, a VCarb com atualização no assoalho, na tampa do motor e também no sistema de refrigeração do carro. Então você vê que muitas coisas parecidas entre as equipes. Essas são as cinco equipes na metade do grid com atualizações e você vê que são pontos em comum que essas equipes têm atualizado. Bem interessante isso. Bem interessante mesmo, todo mundo indo pelo mesmo lado. Vamos rapidamente passar pela Fórmula E. Isso porque tanto a Nissan quanto a Jaguar foram penalizadas por ultrapassar o limite do teto orçamentário na temporada 22-23. As duas equipes receberam multas e uma proibição parcial de testes, sendo que a Nissan excedeu o limite em 1,96% e a Jaguar em 0,6%. Ambas as equipes demonstraram cooperação durante o processo de revisão e também assinaram um acordo de violação aceita, reconhecendo as infrações e aceitando as punições. Então não é só na Fórmula 1 que rola isso também, você vê que elas passaram um pouquinho do teto, assim como foi aquele caso da Red Bull, o famoso caso da Red Bull, passou um pouquinho, mas mesmo assim vai ser penalizada. A Red Bull foi penalizada na época com redução considerável no seu desenvolvimento de túnel de vento e simuladores, simulações, melhor dizendo, enquanto nesse caso da Fórmula E os testes que as equipes têm foram bastante reduzidos para essas equipes. E aí, você acha que a punição está justa, está tudo bem, está dentro dos conformes ou não? Diz aí nos comentários. Bom, o caso McLaren vs Red Bull, Norris vs Verstappen do último grande prêmio ainda não acabou. Muita controvérsia está rolando aqui no canal mesmo, eu sou da opinião de que não tem que punir ninguém e que as regras são toscas porque o piloto não tem uma trena para ficar buscando saber isso ou aquilo. E os pilotos concordam comigo. Você vê que Hamilton, Sainz, Russell, Bottas, Norris, Magnussen, esses caras todos estão falando a mesma coisa, as regras não são boas. As regras falam para o piloto correr como uma IA, como diria o Tsunoda, né? Tsunoda falou sobre isso também. Os pilotos estão tendo que correr como uma inteligência artificial. Os caras acham que o piloto na hora da frenagem vai ver se ele está 5 centímetros à frente, se está lado a lado, se está para trás. Enfim, são coisas ridículas da regra da Fórmula 1 que eu estou prometendo o vídeo para vocês, ele vai sair, pode ficar tranquilo. Só que o importante aqui é que a McLaren exerceu o seu direito de revisão da punição e então nós teremos a resposta hoje à tarde após o treino livre, o primeiro treino livre. Então no vídeo do segundo treino livre eu vou comentar com vocês isso para a gente saber o que aconteceu. Muito provavelmente vai dar em nada, provavelmente a punição do Norris vai prosseguir e não vai acontecer nada com o Verstappen e eu sou a favor de tirar a punição do Norris e não punir o Max Verstappen. Por isso que eu dei a provocado em vocês falando, o Max fez a mesma coisa que o Russell. Ah, mas o Apex está... Mentira, gente. Isso aí é tudo falácia porque a regra é contraditória com ela mesma. As guidelines, tanto do por dentro, por fora e as gerais, contradizem a regra e a regra é ridícula desde 2011 quando o DRS foi introduzido. Então eu estou batendo nessa tecla há seis anos aqui no YouTube. Seis anos. Então, sabe, não cai nessa conversinha não. Não cai nessa conversinha da FIA porque é coisa para enganar a trouxa. Norris está sendo um pouquinho mais enfático na sua defesa, falando que as coisas foram erradas, sendo que no último grande prêmio, né, depois do grande prêmio ele falou, não, está tudo certo. Então você vê que a McLaren mudou de ideia, fez o pedido de revisão e nós temos que esperar para ver se isso vai levar a algum lugar, o que provavelmente não vai. E é óbvio que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, né, diz aí o que você acha das punições, das regras, etc. Se você acha que deveriam mudar a punição ou então as próprias regras da Fórmula 1, fala aí nos comentários. Falando agora de treino livre 1, nós tivemos vários jovens pilotos na pista, mais especificamente Berman, Antonelli, Howard, Drogovic, Schwarzman, esses caras todos foram à pista. Só que a sessão do Berman não durou muito tempo. Isso porque o Alexander Albon perdeu o carro, bateu no Berman e aí os dois abandonaram. Aí vai ficar aquela discussão, o Berman estava lento demais no traçado ou ele estava saindo do traçado e o Albon que vacilou, aí fica aquela discussão que a gente já está acostumado. De qualquer forma, uma pena para o Berman que faria o teste com a Ferrari e não conseguiu aproveitar o seu TL1. Como você pode ver, George Russell foi o líder da sessão, ficando 3 décimos à frente de Carlos Sainz da Ferrari e depois já vem o Yuki Tsunoda 7 décimos atrás. Como eu falo para vocês, o TL1 geralmente as equipes fazem vários testes, colocam peças diferentes ou até mesmo jovens pilotos. Então é um treino que nós não conseguimos tirar necessariamente informações mais conclusivas sobre ritmo de corrida, qualifying, etc. Isso a gente vai ver mais para o TL2, eu devo trazer alguns dados para vocês mais tarde. O detalhe é, Cola Pinto mais uma vez andando, eu não vou dizer a frente do Albon porque o Albon bateu e também como disse o TL1 não é grande coisa assim, mas o Cola Pinto passando um pouquinho mais de confiança do que o Albon, o que é curioso, né? O Cola Pinto chegou há pouco tempo e já está conseguindo não se envolver nos problemas enquanto o Albon está acumulando exibições questionáveis nas últimas provas. Ou momentos questionáveis. Drugovic andou próximo ao Stroll, o que é bom para ele, mas nós não sabemos como estavam os carros da Aston, se estavam buscando imprimir todo o ritmo, enfim. Schwarzman ficou bem atrás, inclusive você vê que o Bottas está em oitavo, então se o Bottas está com aquele tempo de 1.19-0, é porque provavelmente as equipes vão andar muito mais rápido, vão andar na casa do 1.16 e tal, tem muito tempo a ganhar ainda nessa brincadeira, porque o Bottas deve ficar entre os últimos colocados. Lawson, como bem sabemos, já vem andando bem, mas ficou 3 décimos atrás do Tsunoda, a gente vai ter que ver durante o final de semana como que ele vai se portar, e o Howard fez aquilo também que se esperava dele, ele e o Antonelli andando ali, pegando quilometragem ao invés de fazer necessariamente voltas muito rápidas. Então, um treino livre que tirando a batida tosca entre o Berman e o Albon, foi bem normal, as equipes fazendo seus testes de peças, de atualizações, conhecendo a pista, pneus, etc. Nada muito fora da casinha. Se você viu alguma coisa diferente, fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor e entrar no nosso canal de cortes, que está bem legal. Um grande abraço, valeu e falou!